Estamos aqui com dois agricultores, produtores, associados à Copifan, que fazem o uso da água de vidro. O Leonardo e o Carlinhos. O Leonardo tem aplicado água de vidro aqui nessa unidade demonstrativa de SAF, em seu milho, o café, mostrando, então, que a água de vidro pode se aplicar em qualquer planta. Não é recomendado aplicar água de vidro quando a planta está com floração. No tomate, por exemplo, pode-se tomar um cuidado em aplicar água de vidro, uma solução mais branda de água de vidro, porque o tomate sempre está produzindo e com um pouquinho de floração. Eu vou fazer uma aplicação nesse café da água de vidro. O bom da aplicação foliar é você aplicar de baixo para cima. A água de vidro não fará uma proteção superficial. A planta precisa absorver esse silício, absorver o silicado de potássio. Então, a melhor maneira de você fazer com que uma planta absorve um pouco mais da solução que você está aplicando, é fazer a aplicação de baixo para cima. No milho. No milho. No milho. E assim ficou pronto. O Carlinhos tem feito uma... já praticada água de vidro e pode nos dar uma... Então, eu tenho usado a água de vidro na couve, a 2%, para pulgão. Eu acredito que até hoje não encontrei outro produto melhor que ele. E no café eu fiz a experiência de água de vidro a 2%, a 5% e a 10%. A 10% queimou a folha. A 10% foi muito forte. Aqui também nessa área experimental e também numa área de meio hectare de café agroecológico, eu tenho usado e foi fundamental a água de vidro com a geada desse ano. Estou numa área baixa, que tem propensão à geada. Então, ela foi uma estratégia fundamental para que as plantas novas, que estavam aí com 6 meses de vida só, aguentassem passar esse período do frio. E na área de hortaliças aqui também, tenho usado ela de forma preventiva, né? Aplicando mais constantemente, em menores concentrações, para que a planta, ela crie essa película mais grossa, essa resistência, e evite que os bichinhos, os predadores naturais, eles consigam vir comer a folha. Porque ela cria, se você percebe fisicamente mesmo que a folha fica mais dura, principalmente folhas mais moles, como as alfaces, as hortaliças, percebe que quando você pega ela, ela está mais dura, ela perde menos água, então você precisa irrigar menos a planta. E você percebe que às vezes os predadores, eles estão andando perto, mas como a folha fica tão dura, eles não conseguem mais morder a folha, e aí eles vão procurar outra folha. Então, realmente recomenda uma prática simples, de baixo custo, com um poder efetivo muito grande. Para o agricultor, que vai tomar essa prática pela primeira vez, é muito importante ele tomar um pedaço do seu canteiro, ou uma planta, e fazer o teste. O mais interessante, pode se aplicar na mesma planta, em períodos? Pode, mas você vai ver a necessidade de uso da água de vidro da planta. No primeiro momento, é evitar com que a planta, estratégia, uma atividade climática que não está favorável para aquele ambiente da planta. É muita umidade, ou muita seca, então a água de vidro realmente é uma técnica se utilizada para prevenção, emergencial, numa situação, onde o produtor pode sacar, numa prática simples, e não perder aí uma lavoura de repolho, ou algum fungo que comece a incomodar. Mas sempre lembrando, a causa de alguma enfermidade que acontece na planta, algum desequilíbrio nutricional, é a nutrição. Então o produtor tem que entender que ele comece a corrigir a nutrição da sua planta, para evitar algum desequilíbrio, algum problema de doença. E então por aqui finalizamos essa prática simples de água de vidro. Ela está bem estabelecida na América Latina inteira, os camponeses mexicanos, os camponeses colombianos, e agora aqui os camponeses mineiros vão estar mais seguros na sua roça. Amém!